olá eu sou o Luciano Leite com mais uma super dica para você a dica de hoje nessa lavadora lava e seca Samsung aqui ela é uma WD-106UHSAWQ bom eu vou mostrar aí como vamos configurar aí a tecla eliminação aí ó desativa som bom vamos ligar a lavadora no modo aqui na tecla centrifuga e secagem vou pressionar aqui simultaneamente por 5 segundos vai aparecer aí e o desenho do do som desativado agora se eu vier aqui fazer qualquer programação ela não vai e aí o sonoro não vai ter o sonoro o som né diferente dele com som eu posso fazer a programação que eu quiser não vai fazer o som eu posso vir aqui ó desligar lavadora eu desliguei ok da próxima vez que eu vim ligar ela e ela vai continuar ativada para mim desativar essa programação de som desativado eu venho aqui ó centrifuga e secagem as teclas pressionei simultaneamente por 5 segundos some aí o desenho do som desativado e volta aí a fazer o som todas as teclas que eu for mexer vai dar o som muito simples beleza a até a próxima